Mas, mas esse é o DJ Aladdin, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Que ela tá sabendo que faz toda hora Tá com as amiga na ponta da escola O guri da Coab que falou que gosta e vai te dar mais o gato Ela caiu na madrinha do pai Ela caiu em cima da piroca Ela caiu e ainda quis mais É que o que eu vou cair nessa chota Que eu tô comendo as pepequinhas da Coab E todas elas querem sentar pra mim Eu tô comendo e botando com maldade E na sequência o Aladdin te dá leite É, eu tô comendo as pepequinhas da Coab E todas elas querem sentar pra mim Eu tô comendo e botando com maldade E na sequência a menorca te dá leite E na sequência o Aladdin te dá leite E na sequência a menorca te dá leite Mas, mas isso é o DJ Aladdin Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Ela caiu na madrinha do pai Ela caiu em cima da piroca Ela caiu e ainda quis mais É que o que eu vou cair nessa chota Eu tô comendo as pepequinhas da Coab E todas elas querem sentar pra mim Eu tô comendo e botando com maldade E na sequência o Aladdin te dá leite Eu tô comendo as pepequinhas da Coab E todas elas querem sentar pra mim Eu tô comendo e botando com maldade E na sequência a menorca te dá leite E na sequência o Aladdin te dá leite E na sequência a menorca te dá leite Mas, mas isso é o DJ Aladdin Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada E aí, Dmov Tu não para, hein, cachorro Tu é o mais brabo do sul, porra